Vá na lua da noite vinha Toca o sonho do vento vão Coração bate sem força No balanço da ilusão Des mães que toucham tes cheveux Des rires que flotam nos léves Des palens sur o trottoir Jusqu'á que o dia se lève Vem amor, no compasso Batida sua vida raso Que o tempo para por nós No instante de pôr-la-paz Oh 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 Vem amor no compasso, batida suave no abraço Que o tempo para por nós, no instante de pura paz No instante de pura paz No instante de pura paz No silêncio das palavras, teu sorriso é melodia É um ponto de sorrisos, nossa própria sinfonia Vem amor no compasso, batida suave no abraço Que o tempo para por nós, no instante de pura paz No instante de pura paz Oh, 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 oh Tchau, tchau.